Com vocês se divertindo, agradeço já de coração, a próxima música chama-se Felicidade Incondicional, eu dedico a todos vocês. 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 Continua com a vida, deve ser Vamos tocar essa canção Aqui na hora Que o vento é possível Siga que o mundo é bom A gente não se espera Só se te ver em paz E não precisa perder Os lindos jornais E não tem tanto mal E não vai ter Não é de nossas vidas E quando É uma dificuldade, deve ser Voltado É uma nossa espécie E quando a gente sente Tira com as aspas e esperanças E tudo legal No geral O vento é que a cultura é bom Porque a gente não se espera Inocionalmente O vento é que a cultura é bom Porque a gente não se espera Felicidade é incondicional